Pai Jax cozinhando ricos o tempo A bandida se molha, é a tropa do Manu Eu quero joia, essa joia no meu bolso Não quero fama, quero dinheiro no quarto Ela quer me dar, ela mostra a calcinha querendo jogar E ela perde joia, cara, porque o nosso bonde tem E anda dentro da rádio, quer fazer isso A gente gosta do mais novo, leva pra gastar ainda Pode gostoso, eu sou rico, bem novinha Pode gostoso, você faz charme ainda, acha que eu sou bom Quer fazer de novo, de novo Aperta da planta, fica à vontade, sei que cê gosta de isso É só uma noite, não se apaixona, segue sem compromisso Filho do cordão machuca, olho de invejoso Chega pro lavando, vê a tropa passando na sua rua E eu me sinto abençoado, ouro no pescoço faz lembrar dos meus parceiros Que não, não se encontram do meu lado Eu sinto eles preparados pra fazer minha proteção A partir de agora é tudo com ele mesmo, tá? O brabo, o inigualável, o hack do iPad Do complexo do K-11 pro mundo Trem mais caro de Nova Iguaçu e Inés Segredo O piranhão, DJ Lanzinho do K-11 Chama, chama o homem malvadão Oi, o putê O maestro da piranhagem Não se assusta, só mexe o bumbum Vamo conversar, moleque, eu não sigo com o mano Não se assusta, só mexe o bumbum Quem é que é? Apenas te ver de dinheiro É melhor a morte Não se assusta, só mexe o bumbum Vamo conversar Se assusta, só mexe o bumbum Me sobra! Taca a mãe pra ver se quica Vamo agrada! Potec man Potec man Tô morando na rua, por causa do que você falou Você falou pra fulana, fulana falou pra Cigrana Cigrana contou pra Bertana, que caiu no vidro da medona Sem carro, sem casa e sem grana Você falou pra fulana, a fulana falou pra Cigrana A Cigrana contou pra Bertana, que caiu no vidro da medona Agora tem sem carro, sem grana Com pé, com pé, sua, por causa do que você falou Você falou pra fulana, a fulana falou pra Cigrana Cigrana contou pra Bertana, que caiu no vidro da medona Agora tem sem carro, sem casa e sem grana Ó, ó, ó Ó, ó, ó Ó, 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 ó Ó, 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 ó Ó, 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 ó Pega, paca, 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 paca Paca, 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 paca sabe o que vai te tacar o biru vai eo vinó é lampinha é max ovano vamo vamo passar ai ta' começ Seguem das sequestrasia do lua, se tá humorado E fura, fura, fura Vem porra, vem porra Não quer fudê, juntei, vem pra casa de chuchinho Quer fudê pugem sem amor Quer fudê pugem sem amor Vem pra cá sem ser Um rapa do sem amor, só moleque safado Parece até que não tem coração Um rapa do sem amor, só moleque safado Parece até que não tem coração O problema é seu, seu você se bobeu Só meduca de dia, ele é um patrão O problema é seu, seu você se bobeu Vai meu veidinha Eu pedi minha pachemina, eu sou bota Nessa rua Eu pedi minha pachemina, eu sou macetada Eu pedi minha pachemina, eu falo Metido innovate Eu sou berroben Eu sou我知道 Eu sou macerte Eu sou macete Ele te pega, te bota de fora Ele te taca de lado Ele te pega, te bota de fora Ele te pega, te bota de fora Ele te pega, te bota Ele te pega, te bota de fora Eu vou Fala NG, tá aí Calma, 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 cal E aí Bota, bota, bota aqui Vambora, vambora, vambora Pab, dico, faça com talento, dico, bota Bota, bota, bota aqui Bota, bota, dente pra você Bota, dente pra você Tentei na piccata Toca na toca na toca na toca Olha ele ta pô Toca na toca na toca na toca na toca Ele a genteく além do que você que vê Toca na toca na toca na Toca na toca E faz o Bart E foi chato Toca na toca na toca E foda Tôremo Faz jato achar Toma Bebe Bota aqui, bota aqui, bota aqui Bó Borá, bó Atualte Bota aqui, bota aqui Bó Batalheoura Bota aqui Bó Batman Da Começou Vader Ao Viver Joshiqueонов Tá que ele pique, moleque Pega, paiz saluba-chi-area Pega, paiz saluba-chi-area Pega, paiz saluba-chi-area Com essa paluna Pega, paiz saluba-chi-area Nossa cara Elas de foda na rua de cima Cuidado, cuidado, cuidado Boa, 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 boa Bora, bora, vinha do seu joguco Doce é de deixa pra São Jorge São Jorge São Jorge São Jorge Toma ritmo Olha o tamanho da pioca que vai te Demora Doce é de deixa pra Sem nem entender como foi Peguei pensando em nós dois Não posso deixar pra demorar Se não te partiu, promete que não vai embora Se deu pra perder, bebeu, não passou da hora Você se desce pra você, não vai pro bumbum Então já está... Vou embora! Oito na teta, oito na teta, mano a mano, tete a tete, em cima de tudo, embaixo de mim Vem me dar um vácuo, me leva pro teu barraco, me faz bola de sinuca e saco Vem me dar um vácuo, me faz bola de sinuca e me saco Vem, vem, conhece as prostitutas Nunca te anda ver, cês tão gostosa, assim ela é da pá Vem, 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 se tu não aguenta chamar o bem e vai pra casa Se tu não aguenta chamar Se tu não aguenta chamar Se tu não aguenta chamar Aspa Aspa Tiradinho, tiradinho, girou O quebradeiro que tá lançando Essa é a nova, tá rechimada É só tu bater palmeira, virar de costa e arrebolar O quebradeiro que tá lançando 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 A CIDADE NO BRASIL Essa cara de safada Que tá querendo valer Ah, vai bola pra mim Nove, ah, então me pira Vai bola pra mim Vai de lá Ei, ei, ei Ei, ei, ei Ei, ei, ei Eu queria, eu tô certa pra ver Já veio de morta, eu tô querendo te formar Eu, ei, ei, ei Eu, ei, ei Vambora, 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 vambora Pego piquezito e escriba Piquezito e escriba Alô, L, a máscara 2, zozinha Mário, cd's, que produzo Mário, cd's, que produzo Mário, cd's, que vendesse Essa menina é piranha, não sou cabeça branca, sou apenas um novinho que te manda Ela vem pra cá toda semana, não quer nada sério mano, só tem minhas canas Ela quer se envolver, se envolver, tu abre uma balança Se tu tá careta, vem aqui, vá fora e lança No final da noite ela quer ir pra minha cama Trata lá em casa com essas amigas piranha Tudo liberado, tira a roupa e não se acanha Se passar no teste, vamos pra pôr de cabana Fica risco, se você sabe, tirando onda Vamos lá no shopping, vou lançador de cabana No final da noite ela quer ir pra minha cama Trata lá em casa com essas amigas piranha Ela quer se envolver, se envolver, tu abre uma balança Se tu tá careta, vem aqui, vá fora e lança No final da noite ela quer ir pra minha cama Só tá lá em casa com essas amigas piranhas Ela quer se envolver, se envolver com a bunda balança Sinto outra cafeteria vem aqui e bafor o lanço No final da noite ela quer ir pra minha cama Só tá lá em casa com essas amigas piranhas Ela quer se envolver, se envolver com a bunda balança Tá lá em casa com essas amigas piranhas Ô trem, mais cara e de novo eu gosto É o Lanzinho do Caone